Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como excluir uma publicação no QI, mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Caso vocês não tenham o aplicativo do QI no celular de vocês, vou deixar na descrição deste vídeo o link onde eu ensino como baixar. Bom, vamos entrar aqui no aplicativo do QI, estou no meu perfil, eu venho aqui embaixo onde estão as minhas publicações e eu clico na publicação que eu quero excluir, no caso é essa daqui no canto esquerdo. Eu clico, aqui gente, aqui embaixo eu tenho esses três pontinhos no canto direito, eu clico e eu venho aqui em excluir. Aqui ele aparece essa mensagem, ele mostra essa mensagem, após deletar seu post, seus fãs não poderão visualizar-lo. Você tem certeza? E aí você vai excluir, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica, até a próxima, tchau tchau!